Que mudança em mim fez o meu bom Jesus Indelir ao meu coração Deu-me paz divinal, deu-me gozo e luz Indelir ao meu coração Entrando no meu coração Entrando no meu coração Que mudança em mim fez o meu bom Jesus Indelir ao meu coração Eu andava perdido, Jesus me salvou Entrando no meu coração Meus pecados sem conta Seu sangue lavou Indelir ao meu coração Entrando no meu coração Entrando no meu coração Que mudança em mim fez o meu bom Jesus Vindelir ao meu coração E agora do céu A certeza me deu Entrando no meu coração Que mudança em mim fez o meu bom Jesus Seu sangue que mudança em mim fez o meu bom Jesus Que mudança em mim fez o meu coração Entrando no meu coração Entrando no meu coração Entrando no meu coração Que mudança em mim fez o meu bom Jesus E mudança em mim fez o meu bom Jesus E mudança em mim fez o meu bom Jesus E mudança em mim fez o meu bom Jesus E mudança em mim fez o meu coração